Então, chegou a hora de falar inglês do Speak English, hum? Então, com a Tiz, uma das melhores, se não a melhor escola de inglês da região sul-fluminense, ó, que audácia, hein? Mas é verdade, a Juliana merece, a gente vai conversar com ela mais uma vez aqui no Active Language. É, Active Language, lembra do programa passado? Tiny Kids? Então, esse é o programa que a gente vai falar sobre kids. Vamos lá! Fica aí um pouquinho com as imagens, daqui a pouco eu volto já com a Juliana. Até já! Active Language, quem não lembra do programa passado? Ah, você que tá curtindo, tá assistindo com a gente? Nós vamos vir aqui na escola durante quatro programas, lembra disso? Isso! No programa passado a gente falou do Tiny Kids. Tiny Kids aqui, ó, consegue mostrar aí? Sabiá, Sabiá é o nosso câmera, esse é o cara. Aí, ó, Tiny Kids de três a cinco anos e hoje eu vou conversar com a Ju. Pô, você viu as instalações de novo, né? Lindo, organizado, em ampliação, nós vamos conversar, vamos falar isso com ela. Tá ampliando, tá crescendo cada vez mais a escola aqui em Coatiz. E hoje a gente vai falar daqui, ó, do Kids de seis a dez anos. E aí, será que interfere na escola? As crianças estão sendo alfabetizadas nesse momento ou não? Ou há uma distinção, ou há uma preocupação na escola com relação a isso? E aí, Ju, beleza? Tudo bem, good morning! É isso aí, morning. Eu sou do interior de Minnesota. Morning! Ô, Ju, vamos falar do Kids. Semana passada foi o Tiny Kids e o Kids, diferença de seis a dez anos. E aí, interfere, difícil, complica, facilita, não tem a ver? Como é que é? Então, as crianças que começam com três aqui no Tiny Kids, depois, quando entram na série Kids, já tem uma cuidade auditiva, já tem mais facilidade. E aquelas que estão ingressando com seis, a grande preocupação dos responsáveis, às vezes, é se vai interferir e atrapalhar a alfabetização na escola. Mas isso não é verdade. Primeiro porque o cérebro, nesse momento, funciona como uma esponja, que a gente costuma dizer. Então, eles absorvem todo e qualquer conhecimento. Tem crianças no exterior que aprendem três, quatro idiomas exatamente nessa fase. E a gente sabe que tem algumas escolas que não oferecem inglês nessa faixa etária, só a partir do sexto ano, onze anos. Então, vale muito a pena investir nesse período, nessa faixa etária, oferecendo o inglês para criança nesse momento. Nesse momento, até porque tem muitas escolas municipais, públicos que não têm inglês. E aí, mamãe, papai que está assistindo, é um ótimo momento de você colocar porque o inglês, não só o inglês, todo tipo de língua já ajuda. Mas o inglês, principalmente, que é a língua universal, é muito importante, né, cara, na profissão, no futuro da criança. Então, desde já, investir. Eles querem ir para a Disney, mas não sabem falar inglês. Então, né, a gente tem que desenvolver. Querem jogar videogame e não sabem falar inglês? Hoje, são apaixonados no Minecraft, nesses jogos. Tem que saber falar inglês, ler inglês, né? Legal, as séries, tudo aí. E você tocou um assunto bem legal. Rapidinho, a gente vai encerrar. Vamos falar das matrículas. Momento exato de falar sobre o quê? Matrícula. As matrículas estão abertas o ano inteiro, mas o melhor momento é agora, no início do próximo ano, 2017. Estamos preocupados com o ano de 2017, porque 2016 já está indo embora. Verdade. A gente já está trabalhando para 2017 e, nesse momento, quem faz agora garante pagar em 2017 o preço de 2016, além de vários descontos nos materiais. Vale super a pena. Ouviu? O preço está legal. É o momento certo. E, para encerrar, ampliações? Ah, sim. A gente está ampliando aí, em breve, para janeiro. Já teremos aí novas instalações no mesmo local, mas ampliando com mais salas e aí um laboratório de informática, que vai vir super bacana. Muitas novidades. Top secret. Top secret, top sul. Gente, até o próximo programa. Até o próximo. See you. Bye, bye.